Meditação Raryon Tatsa Vamos conversar um pouco sobre meditação. O que é meditação? Meditação é um estado, o que popularmente é conhecido como estado de espírito, onde a mente está presente em várias expressões da vida. Está presente na expressão corporal, está presente na expressão emocional, na expressão intelectual, na expressão energética e na expressão espiritual. A meditação é a mente consciente de todos esses planos de experiência humana atuando, se expressando e se interagindo na vida. É um estado que todos nós somos capazes de atingir. Basta um método, um caminho adequado para isso. Existem muitos, muitos caminhos, muitas tradições falando sobre meditação e propondo uma jornada nessa direção. Nós trabalhamos com a meditação dentro do universo do Tantra. A meditação do Tantra é a meditação que utiliza um método muito interessante. Ele inicia com o que nós chamamos de Pratyahara. O que é Pratyahara? É a capacidade que você tem de utilizar os seus sentidos, que absorvem os estímulos externos, e fazer uma reversão desses estímulos, para que a partir dos estímulos internos, você consiga atingir um estado de mente presente. A mente presente em cada átomo do seu corpo, em cada célula, em cada órgão, em cada pensamento, em cada fluxo de energia, em cada estado que você pode vivenciar no dia a dia. Uma coisa muito curiosa sobre a meditação dos Tantras. Como ela atua? O Tantra diz o seguinte, que nossa mente é extremamente dinâmica. Existe até um processo lúdico de identificar essa mente. Como se ela fosse um macaco que pula de um lado para o outro. Um macaco desordenadamente que salta de um galho ao outro. A nossa mente é assim. Milhões de pensamentos, milhões de estímulos em todo o tempo. O que o Pratyahara, o que a meditação dos Tantras pretende, então, fazer com essa mente para que ela consiga um ritmo, consiga estar presente, para que a mente consiga se movimentar de uma forma, vamos dizer, mais harmoniosa. Ela dá estímulos diferentes. Em vez de você tentar bloquear a sua mente e tentar bloquear seus pensamentos, você coloca estímulos agradáveis para a mente. Estímulos que vão gravativamente, direcionando a mente para os pontos onde nós gostaríamos que ela estivesse. Essas meditações são baseadas nos Agama Shastras, na antiquíssima literatura dos Tantras da Índia. Ela nos dá diversos tipos de meditações dinâmicas, onde você utiliza o universo lúdico, o universo simbólico, para que gravativamente você vá focando a mente até que você atinja o estado chamado de Dharana, de realmente concentração, e que posteriormente vai te levar ao estado de meditação. São técnicas simples, onde você utiliza o dinamismo da mente para fazer com que a mente se acalme. Ela nunca vai parar de pular de um galho ao outro, pois a natureza de um macaco é pular de um galho ao outro. Só que ela vai fazer isso com harmonia, com fluidez e de uma forma construtiva. Dois elementos fundamentais na meditação do Tantra, forma e som, que é traduzido literalmente como Yantra e Mantra. Você utiliza a vocalização de sons, você utiliza a criação de mapas mentais, para que isso possa despertar áreas cerebrais, aonde você vai conseguir um processo de percepção de si e das suas expressões de vida com maior clareza. O que é necessário para utilizar adequadamente a meditação dos Tantras? É necessário Stairian. O que é Stairian? É a capacidade de estabilidade do corpo, de imobilidade do corpo, é a capacidade mínima de foco da mente, é a capacidade que você tem de voltar para dentro de si e começar a perceber e despertar suas potencialidades. Para isso, é essencial associar a meditação dos Tantras com o universo do Yoga. O Yoga vai te dar a estabilidade do corpo, o Yoga vai te dar a respiração necessária, ritmada, para que você comece a focar a mente. O Yoga vai te dar a capacidade de auto-percepção, auto-conhecimento. O Yoga vai te dar a capacidade de